E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão rapaziada? Então, visita meu blog, curta minha fanpage lá, beleza? Então, segue no Twitter que tá mostrando aí, tem várias fotos da moto, fotos exclusivas, valeu pessoal! Não tem lugar na BT que é só perdido e grau de lado, Henrique Loucão na quebrada tem conselho. Então, como vocês estão galera? Tudo bem com vocês? Os excelentes maria Pernambuco. No vídeo que eu postei explicando os acessórios da moto, o pessoal tava me perguntando como colocar o fiscaleta da GMTEC na POP 110. Eu vou ver se eu faço esse vídeo explicando pra vocês como é que se coloca o fiscaleta na POP 110. Depois eu vou ver se eu faço pra vocês. Se mais pessoas pedirem, eu faço. Como vocês podem ver, fica como se tivesse gente acontestionada que o painel não mexia em nada pra colocar o fiscaleta. Mas me quelco é que tem aqui em nada. Não mexeu em nada. Vou ver se ele fica muito assim. E depois tá aqui. Porque é muito interessante. Temida né, eu acho que seregistran o policial atrás da Uar distrito. Ah, que legal colocar isso daí sim, não é? Vamos lá aqui em Belém de Maria, então que eu vou vendo esse primeiro vídeo aqui, vai se inscrevendo aí, se a gente gostou, se não gostou, e nós fazemos opiniões, que é nóis. Então, eu vou ver o vídeo legal para você, mas sim, é sempre evoluindo, Eu tenho um braço de vergonha, não é? Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Tem que ficar aí, esperar 5 segundos Ficou, fechar a propaganda e volta 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.